Olha o... Troféu cobiçado... Olha o medalhista olímpico... Daí que eu estou organizando nas medagas da WCG. Vamos voltar para este jogo fraco aqui. Nossa, o treino está feio aqui mano, está difícil. O adversário é fraco, mas hoje está querendo complicar. Tem que ir ao nosso player mano. Levanta um pouco, levanta. Cadê ela? Põe pra cá. Aí, de quarto lugar. Quais lugar? A medalha de terceiro lugar. E o nível já aumentou, né? In the Champions, my friend. Quais lugar? Oh, terceiro lugar. Cadê a mais cobiçada? Azulão e United. Azulão e United. Opa, Azulão e United. Azulão, Azulão. E a grande cobiçada de todos. Ba-bam. We are the champions. We are the champions. E o troféu, e o troféu. E o troféu. Só que me bromeja aqui. Mas aí mostra o troféu aí. O troféu está ali em cima. O que é que está? Não, o Chelsea está ganhando. Está sofrido, mas está ganhando. Tem muita gente ali atrás para frencar o ataque. Saiu o craque, o Daniel André e o Chico. E fez esse piso no Bolivir. Ó, vai ver o dado pra parar. O que é isso, moleque? Saiu o craque, o Daniel André e o Chico. Aquele ali, ó. É o mais fraco de todos. Só que eu perdi pra ele. A volta não! Esse aqui, ó. É o segundo mais fraco. Se o campeonato tivesse terminado na terceira rodada, ele era campeão. Esse aqui é o bravinho. É os patos pra caralho. Só sabe brigar com o outro. Esse aqui é o campeão do campeonato. Filma fé lá, ó. Tudo mais, calma. Esse caso é crítico. Depois tem que entrevistar o jogador. Entrevista aí, ó. Calma, é difícil.